Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! 25 de fevereiro, qual é o signo? Descubra, vídeo completar, suas características, ascendentes, quais os decanatos para quem nasceu nessa data. Quais signos faz seu coração bater mais forte? 5 signos, que se você encontrar durante a vida é match na certa, muito beijo na boca, romance e claro, entre quatro paredes, faz tudo tremer. Qual a melhor profissão para seguir na carreira para quem nasceu nessa data? Conheça esse signo de libido altíssimo, romântico, carinhoso, que tem o maior sexto sentido do zodíaco. Sente uma aura ruim de longe, amante da arte, amigo de todos e claro, sempre disposto a ajudar. Sei o que eu falei até agora, vestido para você, bora para o vídeo! O signo é peixes, como desvendar um dos signos mais misteriosos do zodíaco. Você pode até tentar, mas nunca vai conhecer uma pisciana a fundo. Não porque não seja capaz, mas porque os piscianos são bons o suficiente para guardar para si coisas que não querem revelar. É como se fosse uma caixinha de música trancada. Só escuta a melodia quem tem a chave e pouquíssimas pessoas a terão durante a vida. Há quem acredite que as pessoas do signo de peixe são as mais evoluídas como seres humanos do zodíaco, independentemente da sua vertente astrológica. Isso não deixa de ser um pouco verdade. Piscianos e piscianas costumam ser sofridos, sentir mais as dores e as delícias de viverem na terra, como se já tivessem enfrentado poucas e boas, mesmo que ainda sejam muito jovens. Essa carga emocional pode prejudicar a própria pisciana e aqueles que estão ao seu redor. Atenção! Ela exige muito do mundo, questiona, duvida, mas tudo isso dentro da sua cabecinha, nem sempre deixando claro para os outros o que está rolando. Se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva no canal. Apesar de serem bastante reservados em alguns momentos, em outros, os piscianos são as pessoas mais dispostas a agir em prol da coletividade. As pessoas do signo de peixe sabem viver em sociedade, mesmo que vez ou outra se isolem. Sensíveis, os piscianos tentam sempre trazer uma solução artística para o problema em questão. Em forma de música, poema, fotografia ou teatro. Este lado emocional intenso faz com que os piscianos sejam muito românticos, parceiras de todas as horas e dispostas a viver aventuras, se acompanhada das pessoas que amam. Eu estou falando o signo de peixe. Se você nasceu nessa data, deixe nos comentários. Eu nasci nessa data, eu conheço a pisciana, eu sou apaixonado por uma pisciana. Ou você é uma pisciana mesmo. O que eu falei até agora, fez sentido? O vídeo é um pouco longo, mas é completasso. Tudo, tudo, tudo sobre peixe. Você vai ouvir nesse vídeo. Põe o fone aí, curta, compartilha, se inscreva no canal. Já parou para pensar por que todo relacionamento que você entra dá errado? Astrologia pode te ajudar. Mapa do amor é o seu guia para você não sofrer nunca mais por questões amorosas, sentimentais e sexuais. Faça uso desta poderosa ferramenta de transformação e mude sua vida amorosa e sexual agora. Para mais informações, confira na descrição desse vídeo o primeiro link. Ou vá direto para o primeiro comentário neste vídeo. Clique no link e tenha mais informações. Signo peixes, elemento água, qualidade mutável, planeta regente Saturno. Pontos fortes, compassivo, artístico, intuitivo, gentil, sábio e musical. Pontos fracos, temeroso, confia demais nas pessoas, triste. Desejo de fugir da realidade, vitimização e martirização. O pisciano gosta de ficar sozinho, dormir, música, romance, meios visuais, natação e temas espirituais. O pisciano não gosta de pessoa sabe tudo, ser criticado, o passado voltando para assombrar, crueldade de qualquer tipo. Os piscianos são muito simpáticos, então eles muitas vezes se encontram na companhia de pessoas muito diferentes. São altruístas e estão sempre dispostos a ajudar os outros, sem esperar receber nada em troca. Os piscianos são um signo do elemento água. Dessa forma, esse signo zodíaco é caracterizado por empatia e capacidade emocional de expressar o que sente. Seu planeta regente é Netuno. Assim, peixes é um dos signos que a maioria tem talento artístico. Netuno está ligado à música, então peixes revela preferências musicais nos primeiros estágios da vida. Eles são generosos, compassivos, extremamente fiéis e carinhosos. As pessoas nascidas com o signo de peixe têm uma compressão intuitiva no ciclo da vida. Assim, alcançam melhor a relação emocional com outros seres humanos nascidos. São conhecidos por sua sabedoria. Mas, sob a influência de Urano, peixes podem, por vezes, assumir o papel de Marte, a fim de chamar a atenção. Piscianos nunca criticam e sempre perdoam. Eles também são conhecidos por serem os mais tolerantes de todos, todos os doze signos do zodíaco. Os piscianos têm a fama de serem os mais tolerantes. Se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Eu nem cheguei a me apresentar. Eu sou o astrólogo Maicon, fui ao conteúdo para que você tenha sempre melhor informação, sem enrolação. Seguindo o vídeo. Amizade e família. Gentil e canhoso, os piscianos podem ser o melhor amigo que você vai conhecer. Na verdade, eles muitas vezes colocam as necessidades de seus amigos acima de suas próprias necessidades. Atenção! Eles são leais, dedicados, compassivos e sempre que haja algum problema na família, e, entre outros, eles vão fazer o seu melhor. Para resolvê-lo profundamente intuitivo, o pisciano pode sentir quando algo está errado. Mesmo antes que aconteça, os piscianos são expressivos e não hesitam em expressar seus sentimentos para as outras pessoas ao seu redor. Eles esperam que os outros estejam abertos para eles, como eles são com os outros. A comunicação com os entes queridos é muito importante para os piscianos. Carreira e dinheiro. Intuitivo e sonhador, os piscianos sentem-se melhores em uma posição onde suas habilidades criativas possam vir à tona. Melhor ainda se for para a caridade. Ocupação que se encaixam para eles são advogados, arquiteto, veterinário, músico, assistente social, designer de jogos ou na área da saúde, onde possam ajudar outras pessoas. Inspirados pela necessidade de promover mudanças na vida alheia, ele está disposto a ajudar, mesmo que isso signifique ir além dos limites. Esse signo é compassivo, trabalhador, dedicado e confiável. Atenção! Os piscianos podem ser ótimos para resolver problemas. Na maior parte do tempo, peixes não pensam muito sobre dinheiro. Eles são geralmente mais focados em seus sonhos e objetivos e terão. Tentarão ganhar dinheiro suficiente para torná-los realidade. Nesta área pode haver dois lados dos piscianos. Por um lado, eles vão gastar muito dinheiro sem pensar. Enquanto, por outro lado, eles podem se tornar muito mesquinhos. No entanto, no final, sempre haverá dinheiro suficiente para uma vida normal. Dificilmente um pisciano passa necessidade de dinheiro. Sempre o dinheiro vem até o pisciano. Para ele ser uma pessoa muito positiva, ele sempre atrai coisa boa. Ok? Dificuldades todos passamos, mas o pisciano sempre consegue dar um jeitinho e resolver tudo. A criança de peixes. Amigos imaginários, são companhias assíduas na infância do pequeno pisciano. Desde cedo, esse signo sabe ativar sua criatividade para transformar uma caixa de papel num castelo. Um cabo de vassoura num cavalo alado, uma régua numa espada. A atenção pode demorar para se habituar à escola, pois sente falta dos familiares. É uma criança sensível, mega carinhosa, que vai se desenvolver bastante se tiver contato precoce com a música. É isso mesmo que você ouviu. Peixes na saúde deve tomar cuidado com doenças psicossomáticas, aquelas que no fundo envolvem o lado emocional. Por ser uma pessoa sentimental, um tanto vulnerável é comum, apesar de quedas imunológicas que acabem facilitando o aparecimento de problemas termotológicos e até viroses. Zele pelas suas emoções e não descuide do repouso de qualidade e da alimentação saudável. Fica a dica! Pontos vulneráveis. Seu signo é propenso à dependência de remédios. Daí a necessidade de controlar as emoções para não permitir que os maus hábitos prejudiquem a sua saúde. Pisciano, atenção aos transtornos emocionais, como depressão. Muita atenção, Pisciano! Vamos falar o que todo mundo estava aguardando lá do amoroso no amor peixes. No amor e no sexo, lógico, no fundo, de seus coraçõezinhos, os nascidos em peixes são românticos e incorrigíveis. Eles são incondicionalmente legais, gentis, generosos com a pessoa amada, ou crushes, ou noivo, ou marido. Peixes são amantes apaixonados que têm a necessidade de sentir uma conexão real com o parceiro. Relacionamentos de curto prazo e aventuras não são peculiares a este signo do zodíaco. No amor e relacionamentos, eles são cegamente leais e muito carinhosos. Se tiverem com alguém que amem, este signo revela seus desejos mais íntimos e presta atenção a todos os detalhes para satisfazer o par. Também tem pique de sobra para realizar suas fantasias e transar em lugares diferentes. Mas é claro que é tudo com muito romantismo. Como atrair um homem de peixes. Antes de mais nada, se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Como atrair um homem de peixes. O romance governa o mundo dos homens piscianos. O homem, nascido sob o signo astrológico de peixes, vive para agradar e amar. Já falo, tem um libido altíssimo peixe. A menor maneira de seduzir um homem de peixes é abrir-se completamente. Alguns dos melhores traços de peixes são sua sensibilidade, compaixão, bondade. O pisciano é uma pessoa gentil que vai descobrir o que você quer e isso vai te oferecer frequentemente muito amor. Ele está sempre preocupado, procurando uma maneira de ajudar os outros. Ele sabe exatamente o que você precisa, sabe quase sempre antes de você falar. Os piscianos são muito intuitivos, muito sensitivos, rapaz. É demais. O desejo de agradar o deixa suscetível a manipulação e mentiras. Ele vai usar sua imaginação selvagem para agradar a pessoa amada ou parceira. O homem de peixes gosta de rir, por isso ele te achar engraçada. É fácil. A convivência com ele é muito agradável. Você estará no caminho certo para seduzir-lo se for uma pessoa engraçada. Ele parece calmo por fora, mas atenção. Por dentro há uma pessoa diferente. Pois dentro dele há uma batalha entre fortes emoções. Encoraja-o a abrir e se libertar desses sentimentos. Uma das maiores características de peixe é a capacidade de entrar em sintonia com as emoções dos outros. Então, se você está namorando com um homem de peixes, você pode esperar um relacionamento emocionalmente gratificante. É isso que você vai encontrar ao namorar um homem de peixes. E a mulher de peixes? Como atrair a mulher de peixes? Como seduzir uma mulher de peixes? Mulheres de peixes são conhecidas como gentis, imaginativas, compassivas, altruístas e extremamente sensíveis. Se você quiser atrair uma mulher nascida sob o ciclo de peixes, você precisará ser romântico. Ter um bom senso de humor e também importante ser um bom ouvinte. A personalidade da pisciana é compassiva e cheia de amor e incondicional. Uma vez que sua atenção é capturada, ela servirá rapidamente para você. Sexo com a mulher de peixe será explosivo e você nunca vai ficar entediado com ela no quarto. Também tem libido altíssimo. A mulher nascida sob o ciclo de peixe gosta de discussões acaloradas sobre as coisas espirituais e sobrenaturais. Mas ela é intuitiva e vai descobrir rapidamente tudo o que você está à procura. E se é apenas sexo, ela vai sacar logo. Ela quer ser tratada com respeito e nunca será capaz de seduzir totalmente nos primeiros encontros. Se você for honesto e se abrir com ela, ela vai sentir imediatamente uma conexão maior com você. A mulher de peixe é muito sensível por natureza, então ela não perdoa nem esquece facilmente de seu coração ferido no passado. Ela terá um recomeço difícil até se abrir novamente para um novo relacionamento romântico. Compatibilidade amorosa de peixes. Peixe dá bem com peixes, com touro, com câncer, escorpião e capricórnio no amor e no sexo. Isso mesmo que você ouviu. Signos compatíveis com peixes, touro, câncer, escorpião, capricórnio e o próprio pisciano. Decanato de peixes. Primeiro decanato de 20 de fevereiro a 29 de fevereiro. Regente, Blutão. Quem nasceu no primeiro decanato é uma pessoa confiante e positiva. Tem seu sentido aflorado. Segundo decanato. Do dia 1 ao dia 10 do 3. Regente, Lua. Valoriza a família. É uma pessoa generosa. Esbanja carinho a dois. Terceiro decanato de peixes. De 11 a 20 de março. Regente, Netuno. Netuno é foda. Tem forte espiritualidade e imaginação. É sensual. Se esse vídeo até agora fez sentido para você, curta, compartilha e se inscreva no canal. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio, isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí